Banda Aloba Que me ama Arrua a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Banda Aloba A pena do amor Namora a distância da muita saudade Se tu me ama Se tu me ama Amor, a distância da nova Que me ama Arrua a mala e vem se embora Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Que te tombe o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Banda Aloba Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Banda Aloba A fera do amor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje tu é meu nome, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Nessa cama de gelo Tem dois seres humanos Um que ainda ama E um que tá desamando Meu nome não é mais amor O beijo até mudou Sua língua se esconde Mas jura que nunca mudou Que sempre me amou Isso é amor aonde? Já que me amado é mais o seu foco Termina logo Termina logo Já que amar por mim e por você não posso Termina logo Já que me amado é mais o seu foco Termina logo Já que amar por mim e por você não posso Termina logo Termina logo Termina logo Antes que esse amor E o que tá desamando E o que tá desamando Meu nome não é mais amor O beijo até mudou Sua língua Sua língua se esconde Mas jura que nunca mudou Mas jura que nunca mudou Que sempre me amou Isso é amor aonde? Já que me amado é mais o seu foco Termina logo Termina logo Já que me amado é mais o seu foco Termina logo Já que me amado é mais o seu foco Termina logo Antes que esse amor Antes Antes que esse amor unes Antes que esse amor tener Eu não tenho ódio O que você quer aqui? Depois do mal que me fez Já que você quer ouvir Vou falar só uma vez Meu amor por te morrer E foi você quem matou Quando você me traiu Pra mim tudo acabou Se um dia te amei Amei Nem me lembro mais Você eu já superei Eu não te quero mais Oh O amor acabou Acabou Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Meu amor por te morrer Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Deixa te esquecer Eu sei que errei Que vacilei Que vacilei demais Se me perdoar Não te quero mais 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 Você sempre foi O meu único amor Eu te amo demais Eu te amo demais Tua sorte é Tua sorte é que eu Tua sorte é que eu Te quero demais Tua sorte é que eu Também tô com Saudade de tudo Te amo demais Você sempre foi Um Meu único amor Você é o meu amor Eu te amo demais Eu te amo demais E com guerra E a feira do amor Sinto muito Sinto muito em te falar Que ainda estou sentindo A tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não girar, ele capoca Ai, ai que saudade do que a tua boca faz E cada menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte, fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode Do tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Banda louva, a cara do amor Sinto muito em te falar Que ainda estou sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não girar, ele capoca Ai, ai que saudade do que a tua boca faz E cada menos que você me dá é mais Por que você não volta pra trás Eu só queria desejar boa sorte Fingi que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco, coração se fode Do tanto que eu choro, só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Quando a louva apoiar a minha mão Não aguento mais sofrer Toda noite é assim nesse quarto Tenho que dividir a tensão Eu online pra você aqui E você off no nosso colchão Amor que me levava a outro mundo Não tem tempo mais pra me trocar Você trocou o meu ponto G Pelo 4G do celular Eu quero um homem de verdade Não que só jogar Free Fire Você tá matando nesse jogo aí E eu morrendo de cais aqui Eu quero um homem de verdade Não que só jogar Free Fire Você tá matando nesse jogo aí E eu morrendo de cais aqui Quando a louva é a cara do amor Amor que me levava a outro mundo Não tem tempo mais pra me trocar Você trocou o meu ponto G Pelo 4G do celular Eu quero um homem de verdade Eu quero um homem de verdade Não que só jogar Free Fire Você tá matando nesse jogo aí E eu morrendo de cais aqui Eu quero um homem de verdade Eu quero um homem de verdade Não que só jogar Free Fire Você tá matando nesse jogo aí E eu morrendo de cais aqui 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 Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com a saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Banda louca, a velha do amor Hoje pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se não tivesse ainda estaríamos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com a saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Banda louca, a velha do amor Se não fosse tão tarde, tão tarde, tão tarde Banda louca, a velha do amor Banda louca, a velha do amor Vai com calma aí, moço Banda louca, a velha do amor Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim, fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada? Tão me conhece, me conhece, me vê Que eu não tô sem você Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento E minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala e se vale a pena A gente se beija agora Ou eu vou ser só um esquema E se dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui mesmo, porque igual eu tô agora Me fala e se vale a pena Tanta louca, a fera do amor Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô sem você Mais de um não vou negar Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui mesmo, porque igual eu tô agora Me fala e se vale a pena Banda louca, a fera do amor Banda louca, a fera do amor Eu tava bem sozinha Eu tava bem sozinha Até te encontrar Pensei que eu não queria Me apaixonar Me apaixonar Só pensei que era amor Quando a distância nos separou Eu tô aqui Sentindo a tua falta Eu te quero pra mim Não dá pra viver Não dá pra viver longe de ti Quero te ver correndo pra mim Não dá pra viver sozinha assim Eu te amo Fica comigo Fica comigo Temos pouco tempo Fica comigo Temos pouco tempo Não vai embora Volta pra casa Fica comigo Volta amor Volta amor Volta amor Pada louca A fera do amor Não dá pra viver longe de ti Não dá pra viver longe de ti Quero te ver correndo pra mim Não dá pra viver sozinha assim Eu te amo Fica comigo Temos pouco tempo Fica comigo Temos pouco tempo Não vai embora Volta pra casa Fica comigo Fica comigo Temos pouco tempo Fica comigo Temos pouco tempo Não vai embora Volta pra casa Fica comigo Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Volta amor Banda louca A feira do amor Já dá pra ver onde a saudade Mais bateu Mais bateu Esse sorriso Não vai embora Não vai embora Volta amor Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar primeiro pra mim Andaloba, a fera do amor Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca faz Seu coração contesta Bebidas atadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Se chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Tua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar primeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Se chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Tua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar primeiro pra mim Vai piorar se não voltar primeiro pra mim Vai piorar se não voltar primeiro pra mim Nega não tá assim E vai piorar se não voltar primeiro pra mim Espelha, espelha mesmo Me diz por que que eu tô chorando Por alguém que não vale nada Por alguém que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou o nosso relacionamento Me iludir, me trair, somente todo esse tempo Ele não me idoliza no bridgesou o nosso caminhão Ele não me amou, nunca teve sentimento Que amar não traz Com ele não perdi meu tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Que amar não treinou e terminou foi o livramento Mas a louva, a feira do amor Espelha, espelha-me, me diz porquê que eu tô chorando Por alguém que não vale nada, que eu amava e tava me enganando Ele não valorizou nosso relacionamento Me iludir, me trair, só mentir todo esse tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Que amar não trai com ele, eu perdi meu tempo Ele não me amou, nunca teve sentimento Que amar não trai com ele, eu perdi meu tempo Quando a louva, a feira do amor Espelha, espelha-me, me diz porquê que eu tô chorando Isso é arco rocha, bebê E é pra bater no paredão Vem que venha Desce com bão de whisky pra elas que hoje o mundão se acaba O paredão tá torando no meia-dois e elas balançam a raba Vestinha das danadas, a curtição tá liberada Aproveita que é tudo em off, chacoalha, chacoalha Desce, desce que eu tô gostando Tô gostando, deixando a tropa Vem aqui, vem aqui, vem a vara na pegada Desce o condom de uísque pra elas que hoje o mundão se acaba O faredão tá torando no meia-dois e elas balançam a raba Vestinha das danadas, a curtição tá liberada Aproveita que é tudo em off, chacoalha, chacoalha Desce, desce que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando E mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa babando Ela mexe, mexe que eu tô gostando Desce que eu tô gostando Mexe, mexe que eu tô gostando Deixando a tropa Deixando a tropa babando 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 Deixando a tropa babando